Olha só pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente fala direto da Expo Inter e vocês estão vendo aí a Agência Bradesco, a Agência Bradesco lá dentro tem um estúdio Bradesco Fala Carlão e hoje a gente está fazendo um Fala Carlão um pouquinho diferente. Aqui do meu lado agora o Fernando Vaires, o Fernando Vaires é o seguinte, ele é da JMT Agropecuária, ele é um campeoníssimo da raça Brangos e aqui vocês podem ver que tem até um tourinho, ele fez questão que ele trouxesse para nós um tourinho desses que tem um potencial maravilhoso que com certeza a gente vai ouvir falar muito dele ainda e o Fernando é o seguinte rapaz, eles são tricampeões, você ser o melhor expositor uma vez só, você fazer um campeão já é fácil, já é difícil, agora imagine três vezes. Fernando, obrigado por você ter topado essa prosa aqui comigo, viu rapaz? Que isso Carlão, é uma grande satisfação para nós virmos aqui conversar contigo, falar um pouquinho do que a gente está fazendo e te encontrar e bater um papo aqui na Expo Inter. Pois é, me conta essa, primeiro tem um tourinho aqui, eu queria saber o seguinte, vocês, a última nacional que teve foi em 2019 e vocês seram o grande campeão, é isso? Isso, exatamente, a gente, enfim, o último ano, o único ano que não tivemos a nossa exposição nacional foi 2020 por conta da pandemia mas desde 2019, depois 2021 e esse ano 2022, a gente tem conseguido atingir o prêmio máximo, né? E é o grande campeonato. Grande campeão nacional, isso. Então quer dizer que das últimas três consecutivas, aí a gente conseguiu ter o grande campeão nacional do Brangos, né? Mas além de fazer o grande campeão, vocês já estão fazendo o grande, o possível, vocês estão olhando o futuro, esse tourinho aqui, por exemplo, é filho do grande campeão, é isso mesmo? Isso, isso, o último, a não ser o grande campeão de 2022 desse ano e nem de 2021, 2019, se chama JMT Mito, de uma linhagem super campeã nossa e extremamente produtiva, o que é muito importante. Então usamos o Mito quando ele era jovem, tivemos uma bezerrada excepcional dele e um dos primeiros terneiros que nasceu foi esse aqui, né? E ele já tem nome, né? Ele não tem nome, ele tem o nome ainda. Tem o nome ainda. A tatuagem ainda, que é o J025, né? Quando foi desmamado, vieram uma turma de amigos do Paraguai na JMT, escolheram alguns animais para fazer parceria conosco, esse foi um, né? Nós compraram 50% dele e depois disso levamos a nacional desse ano e ganhamos o campeonato terneiro e terceiro, o melhor macho da exposição nacional com esse terneiro aqui. Esses clientes seus do Paraguai estão felizes até dizer chegue, hein, rapaz? É muito bom quando acontece isso, né? É verdade, é verdade. Não, estão muito satisfeitos. O Paraguai é um país muito pujante da América do Sul, né? E apaixonado por brangos, então a gente está fazendo bastante coisa para lá, sêmen, bastante sêmen estão mandando, embriões também. Então são grandes parceiros e estão muito satisfeitos. Maravilha. É o seguinte, gente, agora nós vamos entrar lá no estúdio Bradesco Fala Garlão e vamos continuar essa conversa lá dentro. Vamos lá, Fernando? Vamos lá. Maravilha. É isso aí, esse daqui é o filho do mito. Show, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos entrar aqui dentro. Vamos entrar lá no... É isso aí, gente, estamos aqui entrando, chegando aqui no nosso estúdio Bradesco Fala Garlão com o Fernando Vaires. Ô, Fernando, vem para cá, vamos entrar aqui. Por favor, fica à vontade. É isso aí, gente, olha só que Fala Garlão diferente. Chegamos aqui dentro agora do nosso estúdio Bradesco Fala Garlão e a prosa com o Fernando Vaires vai continuar agora. Ô, Fernando, deixa eu te falar, a gente já começou lá falando de gado e tal, mas aqui no Fala Garlão ninguém nasce criador de gado, ninguém nasce campeão. A gente tem... Eu gosto de saber das histórias das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como é que é a sua ligação campo, vem de onde, como é que você chegou ao tricampeonato do Brancos? Mas começa lá de trás, meu, eu quero saber tudo aí. Eu quero saber quem foi a sua... O que você aprendeu com os seus pais, me conta aí. Tá certo. A gente vem... Eu sou a quinta geração no campo, né, Carlão? Então, a família de alemães que vieram da Alemanha serem sapateiros aqui no Rio Grande do Sul, começaram a pegar gosto pela pecuária, primeiramente, e começaram uma fazenda aqui no interior do Estado. Então, aqui também tem... Aos poucos veio sendo implementada a agricultura, minha família começou a trabalhar com isso e até hoje a gente passou de algumas gerações aí e a gente trabalha, então, com pecuária e também com agricultura, produção de grãos, soja, milho, grandes culturas em geral, né? E na pecuária, fazem aí 30 anos que nós estamos na raça Brancos. Antes disso, meu pai também trabalhou em outras raças, né? E é onde eu tive essa escola desde... Desde gurizinho, bem pequenininho. Que nem a idade do meu hoje tem... Tem dois anos e meio e já estava aqui trabalhando comigo, né? Então, comecei assim, então, tendo toda a experiência dele, até hoje aprendo muito com ele, meu pai. O apelido dele é o Pet. Pois é, eu estava aqui entrevistando aqui o meu amigo Natan Carvalho e ele falou, eu falei, não, vai vir o rapaz da JMT, ele falou, ah, o Pet? Eu falei, não, não. Ah, é o filho dele, né? É, o pai é conhecido em todo o país aí como um apelido, né? Como Pet. E, então, aprendi muito com ele. Depois, me formando na agropecuária, durante a faculdade, tive um período morando fora. Você fez faculdade aonde? Eu fiz de agronomia em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. E, durante a faculdade, eu já fui trabalhar em algumas fazendas, fazer alguns estágios fora do país, aqui na América do Sul, conhecer outros sistemas de criação, parecidos com o nosso, diferente um pouco para o norte do Brasil. E o meu estágio lá, no final da faculdade, foi nos Estados Unidos. Fui para lá, fazer o estágio, depois fiquei trabalhando um período longo lá, quase dois anos, e aprendi com a maior produtora de touros brangos dos Estados Unidos como fazer um gado mais consistente do que o brangos mundial conhecia. Então, usando o retrocruzamento de linhagens, fechando bem os sangues, ocupando a variabilidade que a raça já tinha, mas começando a fechar um pouquinho os sangues, que é muito importante em uma raça sintética, que tem dois pools genéticos, do Zebu e do Angus. Então, tem uma heterogeneidade muito grande dos genes. E isso que eu aprendi lá, eu trouxe para o Brasil, quando eu estava trabalhando e aí me chamaram de volta, eu tive que voltar de novo para o Brasil, e aí voltar e trabalhar full time na JMT. E trouxe essa tecnologia para cá, começamos a fechar nossos cruzamentos, e fazem 10, 15 anos que os animais JMT são JMT do início ao fim. Então, tivemos influência genética lá atrás de outros rebanhos, mas fazem algumas gerações que o nosso rebanho é brangos JMT, 3 oitavos, de várias gerações da nossa genética. E isso faz com que a gente consiga essa consistência, a prepotência dos nossos animais, os terneiros que se parecem com os pais, o que é muito importante na pecuária. E tem linhagens como essa que nós olhamos do terneiro, do J025, filho de um campeão nacional, que foi o Mito, filho do Zarco, que foi outro campeão nacional. Então, a gente consegue ter essa consistência, trabalhando dessa forma. Como é que vocês aqui juntam a história da pista, e eu participei esse ano de Palermo, participo aqui, são lugares bem semelhantes, tem uma certa semelhança, e eu vejo que tem ainda aquele... A pista exerce um fascínio muito grande, exerce, inclusive, talvez um direcionamento de seleção, talvez maior do que em outros lugares, onde talvez a pista ficou um pouco mais em segundo plano, e dando lugar à questão de programas de melhoramento genético, números. Como é que vocês trabalham com isso tudo? Olha, Cardão, eu acho que cada um aponta a sua seleção para onde acha que é certo. E aqui, sim, eu acho que tu tens razão, tem muitas cabanhas que seguem levando em conta muitos resultados das pistas para fazerem os seus cruzamentos e apontar a sua seleção. Assim como tu falaste, na Argentina é muito forte, mas eu acho que isso, mais que nada, na minha concepção, a pista é importante porque tem um apelo comercial muito grande, os animais que ganham, a visibilidade da cabanha, etc. Esses animais que nós trouxemos à pista, como esse terneiro, e como esses outros que a gente citou, do Mito, do Jumbo, que foi campeão mundial, do Zarco, do Neto, etc., a gente faz um pouco diferente do que isso que tu acaba de dizer. Nossos animais são todos desmamados a campo, as fêmeas são todas criadas a campo, são avaliadas para isso, para serem produtivas, eficientes, terem performance num regime pastoril, com muito pouca ou zero suplementação. Depois de desmamados, são recriados na mesma situação e alguns animais no desmame a gente acaba tirando para trazer para a pista. E depois, ao sobriano, mesma coisa, a gente acaba tirando alguns mais bonitos que a gente acredita na eficiência, na performance, etc., nas linhagens, para preparar um pouquinho melhor para trazer para as exposições. E aí a gente acaba ganhando ou não. Mas a gente não aponta a nossa seleção para isso. Nossa seleção é 100% baseada em dados, temos índices intra-rebanho e inter-rebanho, usamos o Promebo aqui, um programa da Gensis, e também temos os índices próprios da JMT Agropecuária, que a URGS aqui nos ajuda a formular e avaliar os nossos animais, com a avaliação 100% objetiva de ultração de carcaça. Estamos com a genômica agora, que nos está ajudando muito, eficiência alimentar, todos os anos nós mandamos animais para eficiência alimentar, e é esse o objetivo da nossa criação. Nós hoje somos o segundo maior distribuidor de brancos no país, porque os clientes enxergam isso na JMT, não é uma cabanha que aponta para a pista, para ganhar a pista, a pista é um resultado do trabalho que a gente faz no campo, e se o animal é bonito, tudo bem, mas o real objetivo é que ele seja eficiente. E se ele for eficiente e bonito, melhor ainda, né? É isso aí que junta tudo, né? Falando em eficiente e bonito, vem mais para cá um pouquinho, é o seguinte, eficiente e bonito, vocês têm uma conquista inédita para o Brasil aí, me conta um pouquinho como é que foi isso. É, esse foi um desses animais, um desses animais que, quando chegou lá nos seus 18 meses, entramos no rebanho, e tiramos o mais bonito do rebanho, aqueles que já tinham sido selecionados pelos números, pelos dados, por eficiência alimentar, por genômica, e daqueles top 10%, a gente tirou o mais bonito. E levamos para a exposição nacional, 2021, ano passado. Ele se chama JMT Jumbo, e também é um animal de parceria, a gente já tinha vendido 50% dele, ganhamos a nacional, foi o supremo grande campeão da nacional, melhor exemplar da raça, e tem a Associação Internacional de Brangos, junto com um canal que se chama Brangos Breeder, dos Estados Unidos, eles promovem o campeonato mundial, de todas as raças, não é só do Brangos, e pegam esses grandes campeões de cada país, e tem as suas regras para então fazer competir, de forma virtual, com os outros países, por exemplo, aqui da América do Sul, para tirar o Mr. South America. O Mr. South America concorre depois, com o Mr. North America. E assim vai, vai competindo os continentes, os campeões dos países, para tirar o campeão dos continentes, e até então chegar ao campeão mundial, e compete o melhor touro, campeão mundial macho, com a campeã mundial fêmea, para tirar o melhor exemplar de cada raça. Nossa, mas é um negócio diferenciado, né? E o Jumbo conseguiu trazer essa conquista inédita para o Brasil. A gente já tinha arranhado, em 2016, com a Nanda. É uma vaca que nasceu no mesmo dia do meu aniversário, 11 de agosto, e aí a gente batizou de Nanda. E a Nanda também teve essa trajetória, e foi a segunda melhor vaca do mundo. A gente arranhou o título, né? Também inédito. Para cá foi essa segunda melhor vaca do mundo. E agora a gente conseguiu, com o Jumbo, trazer esse título inédito para o Brasil, que é um orgulho para todos nós, né? Que maravilha! Show de bola! Escuta, para a gente fechar aqui, eu queria desmistificar, saber o que quer dizer o JMT? JMT é a sigla do nosso fundador, José Macir Teixeira, fundador do nosso grupo empresarial, que tem mais de 70 anos. O senhor José, que nos deixou agora há poucos anos atrás, com 98 anos. E é o nosso patriarca aí, o nosso exemplo, quem nos ensinou muito a respeito dos negócios, de como fazer as coisas sérias, formando recuperação, trazendo bons clientes e bons parceiros, né? E que a gente, inclusive, se emociona cada vez que fala nele, porque é o nosso exemplo, e quem fez a nossa empresa chegar onde chegou hoje. Ele tem parentesco com você ou não? Não, não, não tem parentesco. Olha que interessante! A gente trabalha há mais de 25 anos na empresa dele, o meu pai, depois eu, a nossa empresa trabalha com a JMT há mais de 25 anos, mas não somos parentes. Somos amigos hoje, somos família com todos eles, inclusive vamos nos encontrar agora para almoçar e passar a tarde aí trabalhando. E somos grandes amigos, mas não somos parentes. E onde fica a JMT? Quais municípios aí, as fazendas? A fazenda fica em São Gabriel, a central da cabanha fica em São Gabriel. São Gabriel aqui é no centro do campo. Região central, é. Região central, pertinho de Santa Maria, lá de Santa Maria. Eu moro em Santa Maria, inclusive. Nosso leilão, dia 19 de setembro, vai ser em Santa Maria. Ah, entendi. Mas a fazenda fica em São Gabriel. E depois temos outras empresas do grupo espalhadas pelo Brasil, né? Maravilha. Ó, Fernando, obrigado, não, aí pelo esforço, você trouxe um torno, você fez o maior esforço para atender a gente, eu adorei aqui. Muito obrigado pela sua gentileza de falar aqui conosco. O prazer é nosso, o prazer é nosso em estar com vocês, trazendo um pouquinho da nossa história e um pouquinho do nosso conhecimento, da raça aí. E estamos sempre à disposição do amigo, sempre que estiver em Porto Alegre, me chama, vamos comer uma carne e vamos conversar um pouco. E uma carne de brancos, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, gente, falei aqui com o Fernando Vairas, ele que é da JMT Agropecuária, você viu, ele é campeoníssimo, tem tudo de brancos, e esse Fala Carlão, direto aqui do Estúdio Bradesco, Fala Carlão, a gente vai ficando por aqui. Valeu, gente! Amém. Amém. Amém.